Ô Davi, vamos falar de meteorologia? Vamos falar de tempo? Vamos à manchete do Notícias Agrícolas, onde a Virginia Alves está destacando que as chuvas chegam com intensidade e deixam o Rio Grande do Sul estar de alerta para tempestade e ventania, granizo também. Apesar de intenso, esse sistema não vai romper o bloqueio atmosférico e o Brasil Central permanecerá em alerta de baixa umidade para os próximos dias. Vamos ver a nossa câmera aqui no Mato Dentro, que aí sim que é aquela minha satisfação, né? Além de eu mostrar o meu cantinho para todo mundo, eu mostro também a nossa bandeira do Brasil, linda, né? Uma idealização do meu amigo Davi MacGyver da Luz. Coisa linda, hein, Davi? Eu não vou cansar de repetir isso. Tenho muita honra, muito orgulho de mostrar a minha bandeira tremulando no Mato Dentro, tremulando, que beleza. Muito bem, dito isso, vamos ao satélite NOA mostrar como é que estão, onde estão as chuvas sobre a América do Sul, notadamente no Brasil. Então, nós temos assim, lá embaixo, a massa de chuvas passando pelo Uruguai em direção ao mar. Aqui passou pelo Rio Grande do Sul, está entrando, também indo pelo mar, depois de passar por Santa Catarina. Tem manchas de umidade sobre o Paraná e sobre o Paraguai. E também umidade lá no litoral de São Paulo com o Rio de Janeiro. Pá! O resto, o resto é o resto, amigo. É seco, hein? Olha para cima. Aquela mancha escura lá. Ali é 10 graus de umidade, ou seja, baixíssima de umidade, temperatura de deserto. Temos umidade lá no Amapá e em Roraima, um pouquinho no Amazonas. É o que temos para o momento, né, Davi da Luz? Então, vamos às informações da Climatempo para esta quarta-feira. Atenção para os graus de umidade, ou a falta de umidade, que a Climatempo vai mostrar para vocês no ar, Davi. Uma nova frente fria consegue romper o bloqueio atmosférico que impedia a passagem de áreas de instabilidade pela região sul do país. Ao longo desta quarta-feira, tem chuva a qualquer hora em áreas do estado do Rio Grande do Sul que fazem fronteira com o Uruguai. Nas demais áreas do sul do país ainda não chove e o tempo segue bastante firme. Entre o centro-oeste e o sudeste do país, a condição de tempo permanece a mesma. Baixa umidade relativa do ar nas horas mais quentes do dia e tempo bastante firme e seco em grande parte das duas regiões. É somente no norte do estado do Espírito Santo que podem ocorrer algumas pancadas de chuva ao longo desta quarta-feira. O interior do nordeste também segue com previsão de tempo bastante firme e seco e com alto risco para queimadas. A chuva continua concentrada nas áreas costeiras da região e nesta quarta-feira, os maiores volumes são esperados de uma área que vai desde o litoral sul da Bahia até áreas do litoral do Pernambuco. Na região norte do país, são somente os estados do Tocantins e de Rondônia que têm previsão de tempo firme. Nas demais áreas, podem ocorrer pancadas de chuva com os maiores volumes esperados para o estado de Roraima. Em relação aos índices ultravioleta, em grande parte do país, esses índices estão muito altos para a saúde humana, principalmente sobre áreas do estado do Mato Grosso, Tocantins, boa parte também do interior nordestino. É somente na região sul que os níveis estão ok para a saúde humana ao longo dos próximos dias. Em relação às temperaturas, a máxima no Rio de Janeiro chega aos 30 graus na tarde desta quarta-feira. Em Porto Alegre, o dia começa com 16 e a máxima é de 24 graus. Em Cuiabá, a mínima de 17 e calorão de 36 graus à tarde. 36 em Cuiabá, gente. 36. Ok. Dito isso, vamos ver o prognóstico, a projeção do tempo. Uma semana à frente, é o programa Cosmos do Instituto Nacional de Meteorologia e o Davi vai rodar para nós a partir de amanhã. Dia 15, essa é a configuração. Bota aí, 15, quinta-feira, para, vai a chuva ali, bate na trave e passa pelo Paraná, mas fica ali, 16, 17 no Paraná. E nós só noticiando. Dia 18, abre tudo para todo mundo. O domingão, né? Aí segunda-feira vai ser assim, está aberto de novo, tudo aberto, domingo, dia 21, quarta-feira, continua aberto e para. Vamos repetir, Davi, isso é muito bom. Vamos repetir. Amanhã, amanhã, portanto, dia 15, chuvas em Santa Catarina, Paraná, dia 16, chovendo dia 16 sobre Santa Catarina, Paraná, dia 17, e aí a chuva vai embora no sabadão. Domingo, dia 18, abre, vai dar praia, ele tem ali um ciclone jogando umidade para cima e depois vem frio, né? Dia 21, tal, vai até dia 21, quarta-feira. Consta que a partir daí vem a massa, que esse rodomuinho que vocês viram aí, esse ciclone extra-tropical, bonito, sem palavra, vai jogar o frio aqui para cima, mas bate também nesse bloqueio atmosférico, essa massa de ar seco e quente e vai para o mar. Vai dar uma esfriada, mas não com geadas como prognosticado. Teremos geadas lá em Santa Catarina, é o que se informa. Rio do Sul e Santa Catarina, aqui para cima não. Porém, né, pezinho para trás, né, vamos sempre ficar acompanhando. Ok? Rio do Sul e Santa Catarina.